Você não vai acreditar quem eu sou. Quem é você? Eu sou o Thiago Leifel e você quem é? Eu sou o Caio Ribeiro. E tamo junto no FIFA. Mais um jogaço de futebol. Em campo hoje, São Paulo e Palmeiras. Eu gostaria de escutar aqui do Caio Ribeiro uma previsão sobre esse jogo de hoje. O que a gente pode esperar? É difícil, Thiago. É um confronto muito equilibrado. Assim que a bola rolar, a gente já pode ter uma ideia melhor do que vai acontecer. Palmeiras teve grandes times ao longo da história, Caio. Principalmente aquele que foi o melhor que eu vi jogar. Palmeiras, de 96, cara. De massa, Thiagão. Eu prefiro falar também daqueles que eu consegui ver, né? E aí não incluo a academia dos anos 60. Mas esse de 96, aquele ataque dos 100 gols era fantástico. Vira agora a escalação da equipe anfitriã. E a gente tá vendo aí a formação tática da equipe. É um 4-4-2 um pouco mais defensivo, com meio de campo mais recuado. E essa é a escalação dos jogadores visitantes. Hoje não vai ter muita invenção. Você tá vendo aí a formação. É um 4-4-2 convencional. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A BOLA VAI PARA FORA, É LATERAL José Rafael José Rafael Tomou a bola sem falta Lucas Luiz Gustavo Jonathan Caleri Marcos Rocha Jonathan Caleri Fácil, Vível, mandou pela lateral Moreno Marcos Rocha José Rafael Marcos Rocha A bola vai indo de pé em pé Os companheiros vão chegando Bateu pro gol É, o jogador ficou bravo, ó Porque ele sabia que a chance era boa Moreno 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 Tá marcada a falta e todo mundo pedindo cartão O juizão tira o amarelo do bolso Antes mesmo do replay Já tinha dado pra ver que o carrinho pegou o outro jogador Foi bem o juizão Não faz muito sentido dar um carrinho assim, né, Tiagão? É pedir pro árbitro marcar falta Não tem jeito Lucas Lucas Ele não tá sozinho, não Olha que boa chance Lucas Lucas Olhou pra área, vai cruzar O juiz apita e os jogadores vão para os vestiários com o placar zerado O desempenho dele até aqui poderia ter sido melhor, né? Tá bem na média Não jogou muito bem até agora, não, Tiagão Precisa aparecer mais pro jogo Autoriza o professor e a bola tá rolando no segundo tempo Lá veio o cruzamento Pegou na orelha da bola, mandou longe Olha, vamos rever aquela falta aí Isso era pra vermelho, Caio? Pra mim não, acho que o amarelo cabia Ah, vermelho Isso é muito rigoroso Ah é? Então vou desligar seu microfone José Rafael Moreno Bela entrada pra ficar com a bola E a bola muda de dono Defendeu o goleiro Ficou com ela Próxima bola fora Vai mexer o time técnico da casa Marcos Rocha Eles fazem a bola correr Moreno Bola nas mãos do goleiro Nenhum perigo Lucas José Rafael Próxima bola fora Teremos substituição no time visitante Pra quem que ele passou essa bola, hein? E vem mudança no time E vem mudança no time do 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 Rames Rodrigues Luiz Gustavo Foi firme e ficou com a bola E deu pra ouvir daqui Que o time da casa vai mexer no time Lucas Devolveu a bola E eles perdem a bola José Rafael Olha o cruzamento E ele acaba com a jogada E tira de lá Arriscou pro gol Pega o goleiro O Palmeiras tem escanteio pra bater O jogo tá parado Para a substituição Sai daqui bola Fazendo muito perigo Tocou de volta Lucas Rafinha Vem São Paulo no ataque Esse tipo de troca de passe Só pode ser ordem do técnico Vai pro gol Acertou a trave Boa jogada ali atrás Mas não brincou em serviço Subiu a placa com dois minutos de acréscimo Moreno E ele deve estar nervoso com esse momento A gente aqui na narração A pressão enorme em cima do cara É muita responsabilidade Queria ter um gol narrado por Thiago Leifert Os 90 minutos terminam com o placar empatado O que é 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 o que